Na Play Store você pode baixar o aplicativo do canal JMS, além de participar da comunidade. Você tem produtos com desconto, pode assistir os vídeos que você perdeu ou escutar os podcasts do canal JMS. Hoje nós vamos falar sobre a família de entrada dos intermediários da LG. Olha, eu estou falando desses três celulares aqui. O produto de entrada da linha K de 2020 é o K41S. O K41S é esse telefone aqui, olha. Se você perceber, todos os smartphones dessa nova linha vêm com câmera quádrupla, olha. K41S, K51S e K61. É basicamente o mesmo conjunto de câmeras aqui. São quatro câmeras traseiras e sensor de impressão digital. E a família de intermediários que foi lançada hoje pela LG, olha, traz um design praticamente idêntico. Com pequenas diferenças. A mudança principal está nas cores disponíveis e também aqui, olha, na parte frontal. Basicamente você tem o K41S com notch em forma de gota, ou V-not, como chama LG. E o K51S e o K61 com notch, olha, aqui no canto. O K51S e o K61 são basicamente iguais quando trazem o notch aqui na parte esquerda. Na parte esquerda da tela. Aqui na parte de trás, perceba que a LG adotou o glástico. Que, aliás, é um material que fica muito bonito. Olha, esse aqui é na cor titânio. Mas que não é vidro, né? Então, digamos que você tem que ter mais cuidado para não arranhar ou riscar essa parte de trás. Claro que nós vamos ter reviews desses aparelhos. Mas, olha, aqui em mãos eu tenho o K41S, olha, na cor preta Black Piano. É linda essa cor. O K51S na cor titânio. E o K61 na cor branca. O preço oficial que a LG está lançando esses smartphones, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas, olha, eu encontrei o K41S por preço aproximado, isso nas lojas online, de R$ 1.199. Esse é o smartphone de entrada da linha K para 2020. Enquanto o K51S, que é esse aqui na cor titânio, eu encontrei por aproximadamente R$ 1.349. E, claro, o K61, um pouquinho mais caro, R$ 1.709. Foram os preços que eu encontrei na internet, eu vou compartilhar esses links na descrição aqui do vídeo. Aliás, se você quiser comprar algum deles, compra por esse link que você ajuda muito o canal. Você ajuda muito aqui o canal JTMS. Bom, esses smartphones são muito parecidos. Parecidos em muita coisa, principalmente no design, eles são idênticos. Você só vê uma diferença de cor. Mas, olha, também tem o seguinte. Tanto o K41S quanto o K51S são lisos. Você não vê nenhuma estampa aqui, olha. Já o K61, que não é S, olha, ele tem uma estampa aqui como se fossem umas listras na horizontal. Olha, mas como esse modelo, que é o K61, tem coisas a mais, digamos que seja a versão Plus, vamos deixá-lo aqui para o final. Ele vai ficar aqui do lado. E nós vamos falar sobre o K41S e o K51S. Eles são, basicamente, o modelo de entrada e intermediário dessa linha. E, olha, os dois celulares vêm com a tela IPS LCD de 6,5 polegadas. A resolução é Full Vision, ou seja, HD Plus 720x1600 pixels. Então, basicamente, nós temos uma tela igual nesses dois modelos. O K41S e o K51S. O K41S vem com o mesmo chipset do seu antecessor, olha. Ele é um Helio P22 da MediaTek. É um processador de oito núcleos Cortex-A53 de 2 GHz. Esse processador é focado em eficiência energética. Quer dizer que você vai economizar mais bateria com o K41 ou o 51S. Nessa versão de entrada, o K41S vem com apenas 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Mas já vem com a câmera quádrupla. Que, aliás, é o grande diferencial dessa linha. Já o K51S, ele aposta em um processador um pouco mais... rápido. Potente, não é? Vamos dizer assim. Com os mesmos oito núcleos de processamento no Cortex-A53. Rodando em uma frequência de 2,3 GHz. Olha, no LG K51S, nós continuamos com 3 GB de memória RAM. Só que aumenta o armazenamento interno para 64 GB. Lembrando que nos dois modelos, há suporte para até 2 TB usando um cartãozinho USB. Outra novidade desses celulares da LG da linha K, o K41 e o K51S, é a bateria que é de 4000 mAh. Ele vem com suporte ao carregamento rápido. Porque, ó, todos eles vêm com conector tipo C. Eles também suportam o Bluetooth 5 e vêm com NFC para pagamentos digitais por aproximação. Ou seja, já são celulares com a tecnologia de pagamento por aproximação. Na parte da frente, o LG 41S vem com uma câmera de selfies de 8 megapixels. Já no 51S, o sensor sobe para 13 megapixels na parte frontal. Agora, ó, é na selfie que você percebe que o 41S tem cores mais lavadas e menos saturação. Enquanto o 51S, olha, essas fotos que você está vendo agora, dá para perceber que ele satura um pouco mais, deixando as cores mais vivas e mais brilhantes também. E como na parte de trás, os dois celulares vêm com quatro câmeras, a única diferença é o sensor principal, que no caso do K41, é de 13 megapixels. Enquanto no K51, esse sensor sobe para 32 megapixels. E o resultado é esse aqui, ó. Olha, falando de câmeras principais, nessas fotos dá para perceber que o K41S deixa um pouco a desejar nas fotos noturnas. Já o sensor de 32 megapixels do K51S, essas fotos aqui, ó. Capta mais iluminação e tem mais fidelidade de cores graças à tecnologia Quad Cell, que aumenta o brilho e reduz o ruído da imagem, além de dar mais saturação e nitidez. Olha, isso, nós estamos falando da câmera principal, porque as outras três câmeras são basicamente iguais. Em ambos os modelos, nós temos uma segunda câmera ultra-wide de 5 megapixels, que dá para você capturar um campo de visão bem maior. Dá para tirar fotos com boa qualidade. Uma câmera macro de 2 megapixels. Você sabe que a câmera macro não precisa ter muito megapixel para funcionar. Então, olha, os dois celulares têm essa câmera macro que dá para você tirar foto bem de pertinho. E a quarta câmera desses dois celulares, embora não dá para tirar foto diretamente com ela, elas criam o efeito de recorte, aquele modo retrato. São câmeras de desfoque. O que é bem melhor, né, você ter uma câmera dedicada para isso, para não usar apenas o software. Em minha conclusão, esses dois celulares da LG tiram boas fotos. Você só precisa ter uma boa iluminação, tá, principalmente no K41S durante a noite. Mas, olha, vamos deixar esses dois modelos de lado? Porque chegou a hora da gente falar sobre o K61. Ele não tem o S, né, o LG K61. Esse modelo já tem 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Olha, a tela é 6,5 polegadas, mas já é Full HD+. Então, sim, a gente teve um salto em qualidade maior no LG K61. A bateria continua de 4.000 mAh e é o primeiro smartphone da linha K com Full HD. Olha, as três telas usam IPS LCD, o que ficou legal, né, aqui em um smartphone intermediário. O destaque do A61, sem dúvida, são as câmeras, porque ele tem câmeras melhores. Aqui na parte de trás, por exemplo, a câmera principal é de 48 megapixels. Claramente, as fotos ficam mais saturadas, mais nítidas e melhores. Enquanto o sensor ultra-wide do K61 é de 8 megapixels. Novamente, fotos boas, captando mais detalhes do que o K51s. Até o sensor de profundidade dele tem mais megapixels. São 5 megapixels, o que já tá bom pra um sensor de profundidade. Ele consegue fazer um recorte ainda melhor. Além disso, você tem uma câmera macro de 2 megapixels, iguais aos outros smartphones. Assim como os demais, o K61 vem com recursos de inteligência artificial nas câmeras. Isso é bem legal, porque ele tem uma série de detecções de cenas. Olha, a câmera faz ajustes automaticamente pra você tirar a melhor foto. O chipset dele é o Helio P35. 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno. Ah, e antes de terminar o vídeo, olha, tem outra coisa em comum entre esses celulares. Todos eles vêm com a resistência militar, que é comum nos smartphones da LG. Ou seja, o celular vai ter uma resistência maior em alguns aspectos. E eles também vêm com som DTS-X, ou seja, aquele som que é Moulin Surround. Isso é legal, porque o som dos aparelhos realmente é bom. E isso é um item muito bom. Olha, se você quiser saber mais de todas as especificações técnicas desses celulares, desses lançamentos da LG, tem um link na descrição desse vídeo. Além do link pra você comprar os aparelhos que está ajudando o canal fazendo isso por esse link, também tem um link no meu blog, onde você vai encontrar todas as especificações técnicas da linha K2020 da LG. Em resumo, essa nova linha, a linha K2020 da LG, tem uma ótima aparência, um design bem bonito. Realmente é um design elegante. São 4 câmeras e um som de qualidade com a tecnologia DTS-X. Se você quiser ver mais fotos desses rapazinhos aqui, vai lá em meu Instagram, olha. Aqui no canal JMS. É só você pesquisar por canal JMS. Não esquece de deixar o like que é importante, se inscrever e ativar o sininho. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo, inclusive com os reviews desses smartphones da LG. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri